Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho falar-vos do livro Uma Questão de Conveniência, um livro da Sayaka Murata, uma escritora japonesa que eu de todo não conhecia, mas que já recebeu inclusive alguns prêmios. Este livro, que no título original ficou qualquer coisa como Konbini Ninjan, em inglês o título traduziram mais ou menos como Uma Mulher na Loja de Conveniência, e aqui ficou Uma Questão de Conveniência, na minha perspectiva o título em inglês, que eu penso que o original, também mais ou menos isso, é mais literal e este vai um bocadinho além na história. Aqui temos alguns momentos da vida de uma senhora, já com 30 e muitos anos, que trabalha numa loja de conveniência há 18 anos, o que não é muito comum no Japão, porque são empregos mais ou menos direcionados para ou jovens universitários, que precisam ganhar uns trocos, ou mulheres, por exemplo, cujos maridos não ganham o suficiente para a casa e elas fazem um part-time para ajudar nas contas, mas normalmente não é um emprego para a vida, é um emprego de transição, e daí ser muito estranho ela trabalhar lá há tanto tempo, ela, dizendo que está a família de onde veio, que estudou, etc. É muito invulgar e a sociedade não se inive de ser considerações, às vezes só cochichando, outras vezes mesmo na cara dela e ela, pronto. Depois lida com isto da maneira que vocês vão ver. Vocês vão ver como é que ela chegou aqui, porque é que ela se mantém aqui e qual é o propósito dela, no fundo, na vida dela. Eu diria que este é um livro um bocadinho na onda do A Vestariana, da Anne Kang. Embora as autoras sejam de nacionalidade diferente, e as protagonistas também, há aqui coisas em comum. Este não tem nada a ver com comida, ou melhor, a loja de conveniência vende comida, mas isso é completamente acessório na história. Não se deixem enganar pela capa bonita e apelativa, não tem mesmo nada a ver com sushi. Não há mexida aqui, mestres da culinária. Mas a reflexão é algo semelhante. Não relacionado com a alimentação, como é o caso da Vestariana, com as opções alimentares. Embora a Vestariana vá, como devem saber quem lê o livro, vá muito além disso. E aqui este livro também é um bocadinho assim. É muito na base da cultura japonesa, neste caso. E também se foca muito na questão da pressão social, daquilo que é esperado, de determinada pessoa, em determinada circunstância, como se nós não tivéssemos capacidade de escolha. e como se os outros tivessem alguma coisa a ver com a nossa vida. É mais ou menos isto que a história, no fundo, quer retratar. Se forem leitores que leem apenas aquilo que está lá, literalmente, não vão mostrar este livro. Porém, se gostarem de ler uma história pequenina, mas que depois pensam, epá, e se fosse comigo, o que é que aquela pessoa ou aquela ou aquela outra tinha a ver com o meu trabalho ou com uma série de opções da minha vida? Será que eu tinha que falar delas abertamente? Inventar desculpas? O que é que eu deveria fazer? Por isso, acho que, se forem leitores que gostam deste género de reflexões, até do ponto de vista sociológico, diria que é um bom livro. Um livro que se lê mesmo em 24 horas. Ele é pequenino e tem letras consideravelmente grandes. Aqui em Portugal ele foi editado pela Dom Quixote. E até ia procurar a capa original, porque eu não sei se tem alguma coisa a ver com sushi. Agora estou com esta curiosidade e depois eu vou partilhá-la convosco aqui, já agora também ficam a espreitar. Por isso, é um livro que se lê bem. A escrita é muito, muito simples. A história parece simples, mas é um bocadinho mais complexa do que isso. Não seria livro para todos os leitores, porém eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas. Muito no seguimento também da minha avaliação em relação ao vegetariano. Por isso, na altura de partirem o nome para esta leitura, tenham em atenção estes fatores. E que há aqui muito da cultura nipónica, como seria de esperar. E como é muito característico nos livros escrito pelos japoneses, é que se tem muito da própria cultura. E por isso, acho que nem era preciso dizer que é preciso gostar um bocadinho desses assuntos para partir para esta leitura. Por isso, eu vejo-vos num próximo vídeo. Até lá, boas leituras e partem-se bem. Adeus!